O Pesca Show Podcast tem um oferecimento de Varas Lumes BRK Fishing Rofish Iscas Especiais Luma Frigorífico Cachaçaria Mig7 All Fishing Brasil Sua loja de pesca Security Proteção Veicular Fishing Trip Brasil Sua agência de viagens para pesca esportiva Cia Fishing Brasil Materiais Esportivos de pesca Carvão Aceso Dourado Fishing Óculos Polarizados EBF Pesca Excelência em Acessórios de Pesca Acessórios de Pesca Acessórios de Pesca Dourado Fishing Brasil Envembre C UNSCR Acessórios de Pesca Acessórios de Pesca Eatinoc Se inscreva no canal 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 Ela é a artista mais difícil que tem Porém, é o que eu falei pra vocês O time aqui Também não faz milagre Também não é assim também Não, vocês vão falar que ele aqui é culpado É longe disso Mas a gente vai fazer acontecer Legal? Porque é hora da pesca É hora do show Bora se carinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O professor ensinando como é que faz Olha aí, o barbadinho O barbadinho, olha aí, ó Olha aí Olha o barbadinho Olha aí, que curvilão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Meu Deus do céu Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Olha! Olha! Tirar a foto! Tirar a foto! Tirar a foto mesmo! Tem vida mais barata, mas não presta não, né? Você tá assistindo aí, hein? Fala aí! Chato! Chá verde, na beira do lago, sentada, só esperando, bordiscar, hein? Trabalho técnico fantasma, meu amigo Júlio. Aliás, segura aí, vamos bater um papo com o nosso parceiro e guia, o Júlio aqui, que é um dos papas aqui do Araguaia. Aguenta aí! Rapaziada, o que é importante aqui no Araguaia, você sempre tá cercado de boas pessoas. O Rancho Bicuá tem um time imbatível hoje na parceria com os guias da região. Um dos papas que tá junto com a gente hoje, conduzindo todo o trabalho com a gente, dando dicas. Nesse primeiro episódio, a gente tá fazendo de uma forma onde a gente vai entender muito como é que se pesca na Araguaia. Na parte da manhã, inclusive, a gente foi mais atrás das iscas, né? Do jeito que você viu nas cenas, é isso mesmo, Júlio? Pra buscar as piraibas, né? Pra buscar as piraibas na parte da tarde. Bom, a gente tem hoje no Araguaia mais de 300 exemplares praticamente de peixe, né? É muito exemplar aqui na beira do lago, né? Então você faz de uma forma de... É sempre uma surpresa. Você põe uma determinada isca pra um estilo de montagem de pesca mas é uma surpresa praticamente que estica a linha, né? Por isso que os equipamentos tem que ser reforçados tem montagens nós diferenciados isso tudo guia te dá todo esse suporte junto ao rancho do Biguá aqui no Araguaia. Quanto tempo de Araguaia, velho? Na beira do lago? Desde criança aqui? Eu tenho de 5 anos de idade, né? 5 anos de idade. Quanto tempo você trabalha de guia aqui? Eu comecei com 15 anos de idade. 15 anos de idade já era guia. Será que conhece, não? Moço, moço, será que ele conhece? Ele trabalha em várias operações aqui mas ele tá no time aqui principalmente quando você vem aqui do rancho do Biguá pra te dar todo esse suporte ele e uma turma fantástica de guias que tem aqui. Hoje a gente tá fazendo um trabalho direcionado na parte da manhã das iscas, como eu falei. Fizemos umas raçõezinhas também, uma brincadeira. Tentamos alguns exemplares. A gente ainda tem nos episódios tamo aqui que nós vamos tentar buscar. A Piraíba tão sonhada prateada do rio Araguaia, né? É uma pesca que você tem que ter uma paciência maior. São pontos estratégicos com mais tempos de duração. Explica um pouquinho pro pessoal o que que é pescar Piraíba. A tua emoção é uma experiência de pescar Piraíba. Bom, esse peixe Piraíba, né? Ele é um peixe magnífico. vale bem a espera, né? Você parar de uns 40 a 30 minutos. Vale bastante. Peixe que briga demais. É um peixe magnífico, né? E a média muito que sai aqui é na casa dos seus uns em 80 ou em 70. Acontece muito, né? Na Piraíba é impossível você tentar pesar ela. Tão grande que ela é, né? Então uma média dessa daí quando você pega normalmente é medido por centímetros. Então você que tá assistindo o Pesca Show nessa Expedição Araguaia tá vendo a gente bater um papo com essa tranquilidade que você pode ter também vindo nas operações em parceria do Rancho do Biguá. E também a Fishing Trip Brasil te traz um dos maiores e melhores destinos de pesca do Brasil. A Fishing Trip e meus parceiros de agência de turismo, legal? Hoje a gente aqui tem muitas parcerias que você tá vendo durante o programa e o principal objetivo é o guia ele não tem obrigação de colocar você no peixe. Ao contrário, ele tem a atenção de mostrar pra você o que quer vivenciar esse cenário cinematográfico do Araguaia. O peixe ele é consequência de estado de espírito, né? De você aprender muito aqui. Porque hoje no grupo mesmo nós temos uns feras pescando aí junto com a gente com grandes guias também. Então é isso, isso é o Araguaia. Agora é o seguinte, uma história do Araguaia. Você conhece muito a história do Araguaia. Você vive nesse rio, né? Hoje a gente está subindo... Olha aí, olha o peixe aí. Olha o peixe! Olha o peixe! Mando bem! Mando bem! Ao vivo, hein? Ao vivo! Aí, isso é ação. Mando bem, normalmente a gente até utiliza ele também pra isca e também pra isca. Também é muito importante. Porque a gente está atrás do próprio alimento do rio. Quer deixar bem claro, é muito peixe nesse rio. Então a gente traz o próprio alimento pra poder ir atrás das Piraíbas. E o mandubé é uma das iscas também prediletas da Piraíba. Vamos fazer o todinho mostrar lá. Segura aí! Uma isquinha linda aí, ó! Esse é o mandubé, rapaziada. Olha aqui, ó! O palmito, né? Que a galera chama, né? O palmito. Olha que top aí! Olha que peixinho bacana! Rapaz, se você fizer uma pesca dessas daqui, você pega milhares deles, né? Pega! Entendeu? A gente só tira realmente pra isca e depois devolve realmente a quantidade. Você não vai ficar desperdiçando. Porque isso é muito importante também o trabalho do guia, né? Essa consciência, né? Do peixe, não é? Você só utiliza realmente o que precisa. Tem galera que faz o sashimi dele. Ele fritinho também é muito bom! Na verdade, vocês falam que ele é o mais saboroso fritinho hoje dentro do Araguaia, né? A picanha do Rio Araguaia, né? Isso aí é... É a picanha do Rio Araguaia! Topo demais! Bora esticar a linha! Você vê que o Rodrigo já deu show aí em tempo real! E meu parceiro, sem palavras, sei lá o que você tá fazendo, você também, meu irmão! É isso aí, meu irmão! Essa trip é nossa! Doida demais! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! On arreca de tortação, Tem ali em Santos, Está väljer, e você truou o trabalho. Tem ali em Mas Gerardo, Tem ali em Mas, Tem ali em Mas, Tem ali em Mas! tại em Mas placed em Mas, A CIDADE NO BRASIL Música Jamais sei de nós Porque morremos Abraçados do desejo Na doação total Perdidos Na loucura desses beijos Vai besta Olha que farra doida Que a gente está no meio do Araguaia É o seguinte O povo fica doido aqui Não tem jeito não Pisou nessa água aqui É coisa de gente louca Agora bora ensicar a linha Vamos atrás das prateadas As piraradas E dos tamaquis E dos 300 exemplares Que tem aqui dentro do Rio mais abençoado do Brasil Rio Araguaia Rancho do Biguá Bora! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Estamos recebendo aqui no Rancho do Biguá. Nada mais, nada menos. Meu amigo Nortinho, do Lago Verde, de Goiânia. Ele é a esposa. Estamos aqui curtindo. E aí, meu irmão? É outra vida, né? Aqui que é vida. Rapaz, o estado em si, do jeito que ele está entre Mato Grosso e Goiás, é fora do comum, né companheiro? Show, né? A pesca aqui é bruta, né? Vamos demais. E aí, cara. Tá bonito aqui. Calor. Calma, o peixe vai sair. Ele que domina a gente, né? É a hora que ele quiser. Então tá certo. O Artinho aí, a patroa aí, curtindo aí, pra gente no Rancho do Biguá, não pesca show, nessa trip doida da Araguaia. Vambora! Tchau, tchau. 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 E aí no rancho com a gente também. Vamos fazer uma resenha, bora? E aí, será que pega? Rapaz, eu tô vendo, hein? É o horário, hein? É o horário, hein? Fica ligado. Rapaziada, a gente tá chegando. A gente é praticamente o último ponto. Tentando pegar o peixe de couro, piraíba, pirarara. Olha aí a turma do grupo lá. Isso é rancho do miguai, Araguaia. Ó, trem! Animação do povo. Tá vindo, tá vindo! Tá vindo, tá vindo! É, é isso aí, né? Por que no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando? Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa fazendo lembrar com tanta tristeza na última noite que nós nos amamos em verdade Olha, eu vou falar pra vocês. Esse programa tá incrível. É, é, foi muito bom ter vocês. É um, é uma saga que nós estamos fazendo em três episódios, né? Então a gente, o peixe a gente briga que a consequência não é. Realmente o que a gente vai é pra querer pescar o peixe. Teve gente que deu show. Tchau! 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 Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor